Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, estamos aqui na obra de Caxias, outro dia eu mostrei até um vídeo aí, falando o que nós vamos fazer aqui nessa obra, né? Forro removível, parede de drywall, que os meninos já começaram a fazer aqui. Vai ter algumas coisas aqui fechadas com placa cimentícia e tal, né? Mas vamos lá, o que interessa. Deixa eu dar uma dica aqui, porque outro dia, um aluno do curso online, ele falou sobre a questão de paredes que não vão até o teto, né? Não tem teto pra prender, que é o caso dessa parede aqui, ó. Pega ali a ponta ali perto do ar-condicionado. Volta aqui. Então, ele falou sobre essa questão de paredes que não vão até o teto, se a parede, como é que poderia fazer pra parede não ficar muito... A parede não ficar com flexibilidade, né? Não ficar uma parede mole e tal. Então, pessoal, a gente vai mostrar aqui pra vocês aqui, uma ideia que você pode aplicar quando você for fazer parede que não vá até o teto, tá bom? Primeira ideia que você tem que ter, pessoal, é o seguinte. A parede não vai até o teto, mas se ela for levar fogo, que é o caso aqui, ela vai levar fogo tanto do lado quanto do outro da parede, que esse forro por si só... Esse forro por si só, ele já vai ajudar a estruturar a parede, tá bom? Só de você fazer o forro, o forro já vai ajudar a estruturar a parede, tá ok? Vem cá, Alexandre, rapidinho. Olha só, a distância daqui, dessa aparelha aqui, até o outro perflu ali, tá dando em torno de 4 metros, tá? 4 metros, né, Alexandre? Isso, 4 e pouco. 4 e pouco, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer isso aqui, pega aqui, deixa eu ver aqui, não fica aqui, ó. Eu tô aqui mais ou menos no meio da parede, olha só. Aqui, filma aqui, filma aqui, é onde tá dando pra ver bem. Ó, a parede tá balançando, ó. Tá? Vou pegar ali um pouquinho assim. Tá? A parede tá balançando. Primeiro, pessoal, a parede tá balançando, porque também a gente ainda não plaqueou esse lado, ainda vai plaquear esse lado. Quando plaquear esse lado, ela já vai criar uma estrutura maior, tá ok? Ela vai criar uma estrutura maior. Mas, independente dela criar essa estrutura maior, depois a gente ainda vai fazer o forro, tá bom? E o forro também vai estruturar ela. Mas, além do forro, o que que você pode fazer, pessoal? Você pode ir... Ela vai pegar o forro, né? O forro vai ficar mais ou menos uns 20 centímetros ali abaixo, tá, pessoal? O forro vai ficar uns 20 centímetros ali abaixo. Você pode ir por cima dessa parede, lá no alto, lá, e colocar uma firragem. Mostra aqui. Faz quanto que eu coloco lá no alto, pessoal? Dobra aqui um L, prende na parede e prende lá no meio. Porque o forro vai tampar essa estrutura, né? Essa guia ou esse montante que tu prendeu lá em cima. E esse montante, essa guia preso na parede e preso aqui na parede, vai estruturar de vez a tua parede. E quando você fizer o forro por baixo, acabou, pessoal. Vai tampar, vai ficar escondido. Acabou, ok? Então, eu quero deixar essa dica aí pra você. A segunda dica, pessoal, que eu quero... A segunda dica, não. A segunda coisa que eu quero comentar aqui contigo... Vem cá rapidamente, pessoal. Tá aqui o meu pastor Valdeci, ó. Opa! Esse é o homem aí, ó. O pregador aí da palavra de Deus. Aí, o pastor Valdeci me chamou aqui por quê, pessoal? Ele quer acrescentar um serviço aqui na obra, tá? Aqui, como eu já falei, aqui vai virar uma secretaria. Esse pedaço aqui vai virar uma secretaria, né? E ele vai botar aqui uma mesinha com computador e tal. E ele quer, de repente, acessar... Aqui do altar, ele quer acessar a sala. Vai pegar alguma coisa, de repente, deixou ali um livro guardado, deixou uma bíblia ali guardada. Ele quer acessar aqui essa sala. Então, o que é que ele falou? Marroca, vamos fazer uma parede... Vamos fazer uma porta de correr aqui. Vamos fazer uma porta de correr. Por quê? Essa porta de correr evita de alguém abrir pro lado do altar e evita também de abrir pro lado de dentro da sala, né? De repente, alguém esmarrar em alguém ou perder espaço. Na verdade, a preocupação até do pastor aqui de colocar a porta de correr foi não perder espaço, aproveitar o melhor possível espaço. Porque ele quer colocar aqui uma mesinha com computador e tal. Quer colocar aqui umas coisas. Então, ele quer aproveitar o máximo do espaço possível. Então, ele falou... Marroca, vamos fazer aqui uma porta de correr. Ou seja, pessoal, eu agora estou agregando mais um serviço a essa obra. Essa obra já tinha vários serviços e nós estamos agregando mais um serviço a essa obra. Estamos agregando também o quê? Valor para o nosso cliente. Por quê? Porque ele poderia colocar uma porta de abrir? Poderia. Mas se ele perder espaço, atrás da porta, ele não poderia colocar uma mesa, não poderia colocar uma escrivania, não poderia colocar nada, na verdade. Muito mal, atrás da porta, a gente coloca vassoura e pá de lixo. Então, deixa eu... Vou dar mais uma dica pra você, pessoal. Coloca isso na cabeça. O conhecimento vai fazer você ampliar os teus recursos, ampliar, você ter mais obra, tá ok? E eu quero aproveitar pra você e estou deixando aqui o link, aqui embaixo, do nosso curso online de porta de correr. Tenha mais esse... Isso aí no teu currículo, no teu portfólio de ofertas para o teu cliente, tá bom? Então, fica essa dica aí pra você que, como eu, é louco por drywall. Um abraço, galera. Obrigado aí.